A tradição foi mantida, o tabu está mantido. O Flamengo estreia na Libertadores jogando fora de casa e perde nessa noite jogando no México. Álvaro Oliveira Filho, a expulsão do Amaral logo aos 12 minutos de bola rolando foi decisiva para essa derrota do Flamengo, Álvaro? Foi, sem dúvida. Libertadores não é campeonato estadual. No campeonato estadual você comete alguns erros, mas até pelo desnível das equipes você acaba se recuperando quando você joga com um time tecnicamente inferior. Na Libertadores não. Um erro cometido na Libertadores pode custar muito mais caro. E o Flamengo abusou do direito de errar nessa estreia na Libertadores contra um time modesto. Na minha opinião, o Lyon é um time modesto. Tem alguns bons jogadores, dois ou três bons jogadores e nada mais. Agora, você ter um jogo de estreia na Libertadores, um jogador expulso e corretamente expulso, aos 12 minutos do primeiro tempo, porque deixa o pé maldosamente para atingir um adversário, é dar o primeiro passo para sair de campo com uma derrota. Porque você vai jogar o jogo quase todo com um jogador a menos. O Jaime de Almeida, que tinha escalado três novidades no time, com a entrada do Mugni, do Cáceres e do Samir, o time até tinha começado bem o jogo, mas a partir da expulsão teve que refazer a sua estratégia, recuou o Mugni e o Everton para ajudar na marcação, deixou o Hernani isolado no ataque e a bola já não chegava mais para o atacante rubro-negro. O Lyon começou a pressionar, teve um pênalti bem marcado, um pênalti cometido pelo Hernani, em cima do Gonçalves, aos 29 minutos. O Bocelli cobrou bem esse pênalti, fez 1x0, mas o Flamengo ainda conseguiu empatar o jogo. No finalzinho do primeiro tempo, uma falta cobrada pelo Elano, levantou a bola na área e o Cáceres, de cabeça, conseguiu fazer o gol de empate. Só que no segundo tempo, o Flamengo continuou jogando recuado, deu espaço ao Lyon, que ainda desperdiçou um outro pênalti, bem marcado também, mas conseguiu fazer o gol da vitória através do Arisala e mereceu essa vitória, porque foi o time que sempre buscou mais o ataque. O Flamengo com jogador a menos, ficou muito difícil de pensar numa vitória. Hoje tivemos que discordar do técnico Jaime de Almeida na coletiva dele, né, Álvaro? É, porque ele passou a mão na cabeça do Amaral e resolveu culpar a arbitragem pela derrota do Flamengo. Não dá para concordar com isso. Eu sei que muitos árbitros não expulsariam um jogador naquela situação. Muitos árbitros prefeririam, até por estar no começo do jogo, mostrar o cartão amarelo. Mas você não pode culpar o colombiano por ter acertado no lance. Verdade. Não dá para concordar também nem para admitir a manifestação racista da galera do Garcilas no jogo do Cruzeiro nessa noite pela Copa Libertadores da América. Uma vergonha que, infelizmente, sabemos que a Comebol não vai tomar nenhuma providência, nenhuma medida. Uma pena, né? Voltamos para acompanhar o Mengão, que agora joga dia 26 pela Libertadores, mas tem domingo o Vasco da Gama no Clássico do Maracanã. E no sábado haverá definição se haverá o time principal ou não para o jogo de domingo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.